Olá, meus predadores, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje mais um caso prático aqui, ó. Temos uma engrenagem, diâmetro 360, vamos fazer 70 dentes. Então, a primeira coisa que deve ser feito é definir o módulo. O módulo é diâmetro externo dividido por Z mais 2. Então vamos ver a fórmula, tchau. Diâmetro externo dividido por Z mais 2, número de dentes mais 2. Número de dentes, 70. O módulo, então, 360 dividido por 72, módulo 5. Agora tem que achar o número de divisões que nós vamos percorrer no divisor. O dividor é Z40, que são 40 dentes na coroa do divisor. Dividido por 70, que é o número de dentes que a gente quer prezar. Se a gente multiplicar esse valor por 49, que são 49 furos no disco, nós vamos ter 28 exato. Significa que, num disco de 49, nós vamos percorrer 28 furos para fazer 70 dentes. Logo após isso, temos que achar profundidade. Profundidade, a fórmula, 2,16, meia meia dízima no 6, vezes 5. Profundidade, 10,83. É só fazer a multiplicação. Então, 10,83 milímetros. Então, nós temos a tijala. O módulo, ele já está colocado em módulo 5. O disco de pulo já está configurado. Agora é só acertar a profundidade e começar o prezamento. Acompanha com a gente aí. E aí, tem a gente pronto. E aí, tem a gente pronto.